Tira a mão daí, só vai comer depois de meia-noite Ó Esse ano eu não vou ficar rica, gente Eu tô sentindo, eu tô sentindo Ó Já é Natal na Líder, já é hora Já é amor, não sei o que é opção Já é brinquedo, é sapato Já é... Já é Líder Eu te amo, eu te amo mesmo Larga essa rabanada, Jaqueline Esse ano vai ser diferente, gente Quando passar o carnaval, eu vou voltar pra igreja Vou mesmo, gente Tia, tô com fome, já posso comer? Já tô me preparando psicologicamente pra piada do pavê, já Dia 2, eu começo a dieta, com certeza Mãe, já posso comer, já? Tô com fome, mãe Nossa, como que que tu cresceu, garota? E os namorados? Ô, mola, papai Noel não trouxe meu presente de novo Vão soltar perto da casa de vocês Sabe, eu não sei pra que que solta esse negócio Se que ele larga esse pudim Eu não tô bebada nada Isso daqui é água Ó, você tá fazendo quantos anos hoje? Natal Ó Feliz Natal é pra família então Tá dando Roberto Carlos, gente Fala televisão Vem, vem, vem todo mundo Tá mais pra panetone Só aparece no Natal A tia só não conseguiu comprar o presente Vem cá, vem cá, vem cá Isso daí, ó É pra ver ou pra comer? Ah Muito boa, nunca ouvi, hein Cadê meu tio, gente? Ele bebeu? Quero dinheiro Vamos fazer uma oração Senhor, obrigada por mais um Natal na família Acho que a gente tira a mão do pastel Tira Feliz Natal, família Meia noite Bora comer Tô com sono já, gente Família, Natal foi bom, né? Gente Ó, meia noite e meia já Tô indo dormir, gente Obrigada aí Tchau, Roberto Carlos Tô indo lá Tchau, gente Gente, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo Clique em gostei Quero desejar um Feliz Natal pra todo mundo Gente Para Muitas Eu não sei, gente Nunca sei desejar Feliz Natal Só Feliz Natal mesmo Acho que tá bom, né? Tudo de bom pra vida de vocês Parabéns Desisto, gente, tá bom? Deixa aqui no comentário Alguma frase Dessas aí que eu falei Que você já falou Que você deu Então tá Um beijo Até o próximo vídeo Feliz Natal Tchau 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 Tchau